Música Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo Vivemos esperando, o dia em que esperemos para sempre Vivemos esperando, o dia em que esperemos para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando, o dia em que esperemos para sempre Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo Vivemos esperando, o dia em que esperemos para sempre Vivemos esperando, o dia em que esperemos para sempre Dias melhores 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 para sempre